Tô impressionado com essa menina Alucinado vendo ela empina Não dá no ato se isso combina Escorpião e leonina Tô impressionado com essa menina Alucinado vendo ela empina Não dá no ato se isso combina Escorpião e leonina Ela tem um olhar de malícia Chega só pra causar o jeitinho dela me excita Ela me faz delirar E cortando sua vela eu adesse No baile do mundo ela instiga Não te passo a ideia parceiro É a mesma barriga da pista Tô impressionado com essa menina Alucinado vendo ela empina Não dá no ato se isso combina Escorpião e leonina Tô impressionado com essa menina Alucinado vendo ela empina Não dá no ato se isso combina Escorpião e leonina Mas que sentimento tão puro e inocente É esse que eu sinto por ti É que ao mesmo tempo que bagunça a mente Ele também me faz sorrir Menina linda Sabe que é gostosa E quando empina Fica maravilhosa Hoje ela tá jogando Sentando pros bandidos Péreco Visando Essas dão na periga Ela sentando é bom Ela quicando é melhor Ela fechou com o deca E ela danou os menor Tô impressionado com essa menina Alucinado vendo ela empina Não dá no ato se isso combina Escorpião e leonina Ela é aquela morena Que todo favela quer ter Eu tô no esquema Só tá faltando na guilê Hoje tem esquenta Ninguém vai voltar cedo pra quase Em câmera lenta A gostosa dá uma sentada Tô impressionado com essa menina Alucinado vendo ela empina Não dá no ato se isso combina Escorpião e leonina Impressionado com essa menina Alucinado vendo ela empina Não dá no ato se isso combina Escorpião e leonina Não dá no ato se isso combina Não dá no ato se isso combina Falou, falou Tchau.